Cê sabe bem que essa fita não é pra qualquer um Cê sabe bem que essa fita não é igual outro porre Que vai e vem tipo a sua amiga que hoje ama um E amanhã te diz que dormiu junto com outro bof O mal e o bem quando deitamos bem se tornam um O Ying Yang nessa cama, quarto de nove Um Big Bang porque tudo aqui dentro explode Quando essa mão grudar na minha a gente vai pra longe Uma boa noite, batalha da aldeia! Aê, convidar todo mundo que tá encostando aí, ó Vem aqui pra frente, vem aqui, o bicho vai pegar Edição 276, 30 segundos, 16 MCs individual, certo? Fizemos duas semanas seguidas de batalha de duplas Foi duas edições, sanguinadas e marcantes, né mano? Lindo prazo aí, ó, double kill de títulos Vai tentar o tricampeonato aí, inédito Vamo ver, o quarto, né? É o quarto? O quarto, né? Triple kill então, velho Caralho, tô me perdendo aqui no bagulho Mas aí, menino Prado Vai tentar ir, ó No patas, velho Tá aí Mas tem hoje vários monstros Que vão fazer isso Isso é difícil pra ele Então, velho Hoje só depende de cada um, velho Deixa eu mais pegar Deixa eu falar Estamos na homepage da Twitch? E sejam bem-vindos ao canal Batalha da Aldeia, certo, mano? E aí, galera Que bom galera da Twitch assistindo nós, mano? Nós tá parecendo pro Brasil inteiro, mano Vamo fazer barulho Vamo testar essa plateia Mano, se o bicho tá pegando mesmo Eu quero, eu quero ver É isso que eu tô falando no Brasil 16 MCs Vamo batalhar aqui hoje Eu vou falar o nome de cada um Eu quero ver vocês vibrar com muita energia também, fechou? Hoje quem tá presente na casa? Big Mike WM Javuel Nel Rapolo Vinícius N Menino Cante Magrão Prado Guri JP Esses são os MCs Classificados pra hoje Teremos algumas vagas pra sorteio Então MCs Que Não deixaram o nome ainda com o Lucão Ele já tá ali Então vai ficar meio complicado Tem mais duas músicas pra se inscrever? O Lucão vai descer aí Então vai dar oportunidade ainda pra vocês Se inscreverem pra Batalha, fechou? Então é isso, família Aê Você que tá na Twitch aí Quem é sub no nosso canal Aparece em todos os vídeos No final Lá das batalhas No nosso YouTube Mano Aproveita e deixa o sub Vai lá no nosso canal Se inscreve Vamo bater 4 milhões esse ano Se Deus quiser É a nossa meta, tá ligado? Vamo fazer depois uma campanha Vender a 4 milhões aí Pra esse povo Se inscrever Tem quase 4 milhões de pessoas Que se inscreveram no canal da Batalha 400 mil Só que tem mais umas 5 milhões Que assistem a Batalha E não se inscreve, tá ligado? Então a gente fica pensando Porra, por que mais pessoas assistem a Batalha E não se inscreve Do que as que tão lá Porra Vamo nesse quadro E na Twitch 400 mil E na Twitch A meta vai bater 400 mil Fechou? Então segue nós aí também Muito importante, velho Essa trajetória Pra Twitch, velho Tá sendo uma foda E é isso, galera É o seguinte, família Daqui a pouco vai começar a batalha oficial MCs aproveita esse momento De duas músicas Pra gente pegar os nomes Que o bicho vai pegar Fechou? Vamo de palmas Uma salva de palmas Pro nosso DJ do França Sabe bem que essa fita Não é pra qualquer um Cê sabe bem Que essa fita Não é igual outro porre Que vai e vem Tipo a sua amiga Que hoje ama um E amanhã te diz Que dormiu junto Com outro bofe O mal e o bem Quando deitamos Bem se tornam um O Ying Yang Nessa cama Quarto de V9 Um Big Bang Porque tudo aqui Dente explode Quando a sua mão Grudar na minha A gente vai pra longe Cê sabe bem Que essa fita Não é pra qualquer um Cê sabe bem Que essa fita Não é igual outro porre Que vai e vem Tipo a sua amiga Não é igual outro porre